Você troca o investimento em saúde e educação pública por mais três meses de auxílio emergencial? Sim ou não? Sim! Sim! Não! Pois bem, esse é o título do nosso primeiro programa. O auxílio emergencial e a chantagem neoliberal. E é sobre isso que a gente quer falar rapidamente com vocês. Antes disso, só lembrando, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho, dá curtir, comenta, enfim. Contribui aqui para que esse canal chegue cada vez em mais pessoas. Bom, o auxílio emergencial acabou em dezembro de 2020 e acontece que o governo parece não ter combinado com os russos. Quer dizer, o auxílio emergencial terminou, mas a pandemia não só não terminou, como recrudeceu nesse período. Isso fez com que o auxílio emergencial voltasse aí à pauta do dia. E quem acompanha o noticiário econômico tem visto que, progressivamente, os economistas de mercado e mesmo as próprias vozes do governo tentam ensejar aí uma nova proposta de prorrogação do auxílio emergencial, mas sempre tentando rezar a cartilha do mercado e garantir que isso fique embaixo do santo teto de gastos. O auxílio emergencial foi muito importante para que o tombo da economia brasileira em 2020 não tivesse sido como tinham sido as primeiras projeções, inclusive lá do FMI, do Banco Mundial, que apontava que a economia brasileira iria encolher em torno de 9% no ano de 2020. O auxílio emergencial foi responsável por contribuir para que a economia brasileira não caísse entre 8% e 14% do seu PIB nesse ano. Ou seja, foi a existência do auxílio emergencial, um estímulo fiscal que contribuiu principalmente para salvar vidas, mas que também contribuiu para salvar a economia. E é o responsável pelo fato de que a economia brasileira deve cair no agregado do ano de 2020 em torno de 4% ou 5%. Então, o auxílio emergencial, em primeiro lugar, foi muito importante para salvar vidas, ou seja, ele contribuiu com que várias pessoas não precisassem invender a sua força de trabalho e pudessem cumprir o isolamento social, preservando as suas próprias vidas das suas famílias e também dirimindo a propagação do vírus, mas também contribuiu muito com a atividade econômica. Porque, como dizia lá um economista polonês, os trabalhadores, principalmente os mais pobres, eles gastam tudo o que ganham. Ou seja, quando o governo opera uma política de transferência de renda para uma pessoa pobre, em geral ela não vai guardar esse dinheiro embaixo do colchão. E não porque ela seja gastona ou consumista, mas porque as pessoas mais pobres têm necessidades prementes de consumo básico. Então, o fato dos trabalhadores mais pobres terem recebido essa transferência de renda, contribuiu para que o mercado interno não ficasse tão deteriorado e para preservar minimamente a quantidade de empregos e da própria dinâmica da atividade econômica. Ou seja, o fato das pessoas mais pobres terem renda, contribuiu para que o seu gasto fosse um estímulo a manutenção do que a gente chama de demanda agregada, o nível de consumo na sociedade. Inclusive, está aparecendo aí na tela uma reportagem que aponta que as cidades que mais tiveram beneficiários do programa do auxílio emergencial foram também as cidades que mais geraram emprego, inclusive empregos formais. mostrando a importância do auxílio emergencial, porque as pessoas, ao terem renda, consomem essa renda e, ao consumirem essa renda, fazem demanda para que não feche o comércio da esquina e para que aquele comércio demande mais insumos e demande mais produtos da indústria. Se vocês forem olhar os gráficos de crescimento do setor industrial e do setor de comércio, eles já recuperaram, inclusive, as perdas anteriores à pandemia, ou seja, o auxílio emergencial cumpriu um papel muito importante na dinâmica econômica, além de ser uma política importante para salvar vidas. E tudo isso só foi possível porque o Congresso Nacional aprovou a PEC do Orçamento de Guerra, decretou estado de calamidade pública e, com isso, permitiu que o governo federal fizesse um conjunto de gastos que estivesse ali fora da regra fiscal, do teto de gastos, da meta para o déficit primário e da regra de ouro. Também demonstrando aí o que a gente pode comentar num vídeo, se vocês quiserem, que aquela história de que o Estado está quebrado, de que não tem dinheiro, não é muito bem assim. Bom, acontece que o auxílio emergencial, enfim, cumpriu essa função importante na sociedade brasileira, ajudou na popularidade do governo Bolsonaro e, agora, no ano de 2021, com o aumento do número de contágios e mortes pela Covid-19, o auxílio emergencial novamente voltou à pauta da política e do noticiário econômico. Nesse momento é que acontece o pulo do gato. Quer dizer, o Paulo Guedes, bastante treinado entre os neoliberais, vindo lá da escola de Chicago, ele resolve, então, constituir essa chantagem para fazer a sociedade optar entre a manutenção do auxílio emergencial e um conjunto de cortes em políticas públicas universais. Vocês devem estar vendo aí na tela a coluna da Cláudia Safatle no jornal Valor Econômico. Ela já vai ensejando um pouco qual é a ideia da chantagem neoliberal. Então, o que ela diz? Vamos prorrogar o auxílio emergencial desde que a gente desindexe os gastos obrigatórios com saúde e educação. O que significa o quê? Lá na Constituição Federal de 88, os nossos deputados constituintes resolveram aprovar uma vinculação constitucional de parte da Receita para ser gasto exclusivamente em saúde e educação. Por que isso está na Constituição? Justamente para preservar setores tão importantes como saúde e educação do arbítrio dos governos de ocasião. Ou seja, o fato desses gastos serem indexados quer dizer uma certa preservação do gasto com saúde e educação, mesmo em momentos de crise e recessão econômica. O Paulo Guedes também aproveitou essa onda da chantagem e publicou uma mensagem que ele se refere ao seguinte. Se aprovar o auxílio emergencial, ou seja, a continuidade do auxílio emergencial por mais algum conjunto de meses, é como apertar o botão vermelho. Ou seja, a partir disso a gente congela gastos em saúde, gastos em educação, gastos em seguranças públicas e a não existência de novos concursos e contratações no setor público. Para coroar tudo isso, Bolsonaro também indicou que ele condiciona a aprovação da continuidade do auxílio emergencial à chamada PEC emergencial, que é um conjunto de outras reformas estruturais. O que é a PEC emergencial? É uma PEC que estipula vários gatilhos, inclusive esse nome é bastante sugestivo, gatilhos que cortam a despesa, principalmente com os servidores públicos, quando a despesa primária do governo ultrapassa as receitas correntes. Isso quer dizer que aprovados esses gatilhos, o governo poderia cortar em torno de 25% do salário dos servidores públicos com 25% de corte na jornada de trabalho, além de também proibir novas contratações. Acontece que nesse período de calamidade sanitária e econômica, o que a gente mais vai precisar é da oferta de serviços públicos. Vocês imaginem que agora o postinho da esquina vai fechar mais cedo porque tanto o salário quanto a jornada do médico foi cortado em 25%. Ou seja, essa PEC, sob a justificativa de tentar cortar privilégios ou abrir espaço no orçamento, ela atinge um conjunto de servidores públicos que são principalmente aqueles servidores públicos que prestam serviços fundamentais à população. Ao contrário do senso comum, que acha que um servidor público é aquele burocrata que coloca o paletó na cadeira, a grande maioria dos servidores públicos no Brasil são justamente policiais e trabalhadores da área de saúde e educação. Ou seja, o corte da jornada desses trabalhadores compromete fundamentalmente a oferta desses serviços públicos que vão ser ainda mais demandados pela população. Então, essa proposta, na verdade, é o sonho do neoliberalismo. Porque, inclusive, um dos grandes teóricos do neoliberalismo, chamado Milton Friedman, que influenciou bastante a chamada Escola de Chicago, ele propunha exatamente isso. Vamos acabar com essa ideia de Estado empresário, de Estado provedor de serviços públicos, de políticas públicas universais, ou seja, aquelas que qualquer cidadão pode acessar, e vamos transferir esses direitos para serem mercadoria no setor privado. Então, o setor privado, a partir de agora, vai ofertar saúde e educação. E quem não puder pagar? Bom, para quem não puder pagar, o governo vai operar políticas de transferência de renda localizada, que é só para um pequeno conjunto de pessoas que são lá os muito miseráveis. Ou seja, essa é a ideia da concretização do sonho neoliberal, que, inclusive, foi bastante utilizada no Chile, onde não só o Paulo Guedes trabalhou, mas uma nação onde ele se inspira. Ou seja, o pulo do gato aí é fazer a sociedade ter que escolher entre desindexar direitos que provavelmente não vão voltar para a Constituição ou manter o auxílio emergencial por mais um conjunto de meses. A ideia é, cada vez mais, ir retirando o poder do Estado de ser provedor desses serviços que são fundamentais e são universais, como é a seguridade, como é a saúde, como é a educação, e ir se concentrando nas políticas sociais focalizadas. Ou seja, aquelas que atingem um contingente pequeno de pessoas e que servem para que este recurso seja, inclusive, usado pelas famílias mais pobres para comprar o que antes era direito. Ou seja, para comprar consultas e comprar educação na esfera privada. Isso contribui para desestruturar o poder do Estado e para aumentar, inclusive, a financiarização da economia. Numa lógica de que aquilo que eram direitos universais passam a ser mercadorias transacionadas no setor privado. Então, a gente não quer ter que escolher, mais uma vez, entre perder direitos ou perder recursos para áreas fundamentais, como saúde, educação e segurança, e precisar escolher entre isso e a manutenção do auxílio emergencial. O que a gente quer é a continuidade do auxílio emergencial nos moldes, como foi no ano de 2020, sem precisar opor direitos sociais, sem precisar levar adiante essa chantagem neoliberal. E se o Paulo Guedes tiver curiosidade, a gente também pode indicar que ele pode substituir a tal da chantagem por uma reforma tributária progressiva, por exemplo, com capacidade de ampliar o espaço fiscal para o Estado acomodar esse conjunto de gastos e ainda contribuir para a redução das desigualdades sociais, que é o principal problema brasileiro. Enquanto isso não acontece, a nossa sugestão é que o governo siga, então, fazendo o auxílio emergencial fora do teto de gastos, através do recurso ao endividamento público, como foi feito no ano de 2020. E já deixo aqui o convite que no próximo vídeo, na modalidade o que é, a gente vai debater justamente o que é dívida pública, o que é endividamento e por que o Estado, diferente das pessoas, pode sim gastar mais do que arrecada. Então é isso, gente, até a próxima, quem quiser comenta aqui embaixo, sugira temas de conjuntura para a gente tratar aqui, sugira outros temas, faça elogios, faça críticas também, interagem com a gente nesse momento de estreia do nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho